Posso ajudar? Ai, que bom! Joelma, puxa, eu sou seu fã! É, você pode me ajudar a escolher um sapato? Claro! Qual o número? 42. 42? E você calça tudo isso? Não, mas eu cheguei bem a calça. Né, pai? Chinguinha! Oi, Chinguinha, tudo bem? Dia dos Namorados, Exposende! Os melhores presentes vêm aos pares! E você pode me ajudar a escolher um sapato?